o pessoal olha aqui ó essa paisagem pessoal como é linda ó e tá pessoal vai já todinho e de água e ela se for pessoal branca lá na frente e agora pessoal lá tá aquela serra lá bem autônomo gente lá ó bem longe ó e aí pessoal eu aprendi pessoal sei lá que eu tô aqui preso para ele não ficar balançando muito e aí pessoal como é lindo gente lá longe ó e aí pessoal aproximar aqui mais para vocês verem bem ó isso é lindo pessoal lindo esse lugar e o dia pessoal tá assim aquela nuvem lá ó meio escura vai vir uma chuvada boa e aí sai povo agora pessoal limpo um pouquinho acho que é por causa do tempo eu creio que seja e aí sai pessoal olha gente é um encanto que bonito olha pra pessoal melhorou um pouquinho a imagem tava horrível que feia e aí sai pessoal isso é um mostrando aqui para vocês ó quem gosta pessoal da paisagem né da natureza pois aí tá pessoal lá longe olha é isso aí pessoal é só um vídeo aqui mostrando para vocês essa linda paisagem ó é isso aí pessoal só o vídeo de hoje aqui um pouco nesse lugar espero que vocês gostem de que vocês gostem e pessoal tem já tá bastante verde tem umas partes verde e tá seco agora é esse pessoal quando vocês estão vendo aqui canto mais verde ó isso é onde pessoal tem água ó esse pouquinho ali mesmo tem um barreiro lá ó uma surdice pequenininho e aí é isso aí pessoal até o próximo vídeo espero que vocês gostem desse vídeo aqui aqui ó e aí e aí aqui tá gente um pouco seco ainda né outros lugares então velho tá na frente pessoal tem uma parte verde acho que é de aguação e assim pessoal aqui daqui eu tô vendo a gente trabalhando lá no outro lado ó lá pessoal aquele verde lá longe pessoal ó bem aqui ó ó a gente trabalhando ali ó naquele lugar e é isso aí pessoal fui e aí e aí e aí